Oi, oi pessoal! Eu sou a Natália e este é o canal Leitura por Amor. Hoje nós vamos falar sobre o livro A Relíquia, de Eça de Queiroz. A Relíquia está na lista dos meus 12 livros para 2018. Vou deixar o link aqui nos cards e é também cobrado pelo vestibular da USP. Se você também não viu a lista de obras de leitura obrigatória da FUVEST, vou deixar aqui nos cards e o link na descrição, tá bom? A Relíquia foi publicada em 1887 e foi escrita por Eça de Queiroz, que é um autor português. Então o que nós temos aqui é realismo português. O Eça de Queiroz passou por três fases. A Relíquia pertence à segunda fase do autor, que é uma fase em que ele quer criticar a sociedade, mostrar os podres que estavam acontecendo em Portugal. O livro é dividido em cinco capítulos, mas antes do primeiro há um prefácio. E aí nós vemos que o narrador é em primeira pessoa. É um narrador personagem, que será o protagonista da história, que é o Teodorico. No prefácio, Teodorico conta que vai escrever as suas memórias e que em 1875 foi mandado a Jerusalém por sua tia, dona Patrocínio. Teodorico esclarece que não tem a menor intenção de fazer um guia de Jerusalém, até porque seu amigo Tópsios já o havia feito. E inclusive esse Tópsios, segundo Teodorico, afirmou erroneamente nesse guia que Teodorico carregava ossos de seus antepassados. Teodorico nega e espera que na próxima edição isso seja corrigido. Entrando finalmente na história, capítulo 1. Aqui Teodorico vai contar um pouquinho dos seus antepassados. Seu pai se chamava Rufino da Assunção Raposo e trabalhava em um jornal. Era um jornal local e ele escreveu um elogio ao bispo de Corazin. E é claro, o bispo adorou e o pai do Teodorico acabou então sendo promovido. Ele foi transferido do porto para Viana. Foi durante essa viagem que o Rufino, pai do Teodorico, conheceu o comendador Gegodinho, que era muito, muito rico, e suas duas sobrinhas, Dona Rosa e Dona Maria do Patrocínio. Dona Maria do Patrocínio só pensava em missas, enquanto Dona Rosa tocava a harpa. Dona Rosa e Rufino acabam se casando e o nosso protagonista, Teodorico, é filho desse casal. Ele nasce numa sexta-feira da paixão e sua mãe morre no dia seguinte. Depois de um tempo, morre também o comendador Gegodinho. E seu pai morre quando o narrador tinha sete anos. Bom, sem pai e sem mãe, ele vai ser levado pelo Sr. Matias para viver com sua tia Patrocínio, lá em Lisboa. O narrador é recebido pela criada Vicência. E a tia Patrocínio deixa claro que espera um comportamento bem religioso do menino. Inclusive, ela tinha um oratório super luxuoso em sua casa e era riquíssima. Fica claro também que a Dona Patrocínio não gostava da presença do Teodorico. Tanto que quando ele faz nove aninhos, ele é mandado a um colégio interno, ao colégio dos Isidoros. Já nas primeiras semanas, ele faz amizade com o Crispim, que também estudava lá. Que era um menino que enchia as bochechas do narrador de beijos, escrevia bilhetes, chamando-o de meu idolatrado. Uma vez por mês, a Vicência, criada da tia Patrocínio, ia buscar o narrador Teodorico para que ele passasse o domingo com sua tia, a Titi, como vai ser chamado na maior parte do livro. Dois padres estavam sempre lá. O padre Casimiro, procurador da Titi, sempre muito alegre. E o padre Pinheiro, sempre com cara triste e aduentado. Quando voltava ao internato, Vicência fazia questão de deixar claro que a Titi era muito, muito rica. Então, era necessário ser muito bom para ela. A Vicência sempre se despedia, dizendo adeus, amorzinho, e lhe dava um beijo na bochecha. O que fez com que Teodorico, por um tempo, gostasse da criada. Gostasse, é claro, como homem e mulher, isso que eu quis dizer. Assim, os anos foram passando, até que o padre Casimiro chama o Teodorico para conversar e diz que ele vai estudar em Coimbra. Teodorico ficaria na casa do doutor Roxo e odeia esse homem. Ele agradece a Deus quando o homem morre. E aí, Teodorico vai aprontar horrores em Coimbra. Lá, ele ganha o apelido de Raposão e se envolve com muitas mulheres. É claro que nas cartas enviadas a Titi, ele diz que é super religioso, super comportado. Ou seja, ele finge ser o que ele não é. Porque, na verdade, em Coimbra, ele só pensa em mulher, ele só apronta. Nos verões, ele voltava para Lisboa e aí ele era obrigado a se comportar na frente da Titi. Ela sempre deixava claro que quem não se comportasse não viveria sob o teto dela, do dinheiro dela. E para Titi, qualquer coisa era pecado. Para ela, os dois sexos, homem e mulher, isso já era um absurdo. Até quem era casado, todo mundo estava cometendo pecado. Não podia fazer nada relacionado à carne. Num verão, Teodorico conhece Xavier, que era primo do comendador Gegodinho. Estava passando necessidade. E pede a ajuda do Teodorico para que ele converse com a Titi. Bom, Teodorico sugere para Titi que ela ajude esse homem. Mas, como ele vivia com uma espanhola chamada Carmen e os três filhos dela, A Titi não quer saber de ajudar, porque ela acha que quem se meteu com o rabo de saia deve se virar na vida. Para Titi, qualquer homem que corresse atrás de saias deveria sofrer. Então, Teodorico, é claro, desiste de intervir e pensa que seu comportamento na frente da Titi realmente tem que ser impecável. Diante disso, Teodorico corre e queima todas as lembranças que tinha das mulheres com quem ele se envolveu, Para que Titi não encontrasse nada e não o punisse. Teodorico acaba encontrando casualmente seu antigo amigo de Coimbra, o Silvério, o Rinchão. E os dois vão atrás de mulheres. Só que o Teodorico tinha que chegar em casa até às oito. E chega só às dez. Ele ouve o maior sermão da Titi. E ela é clara. Da próxima vez que você fizer isso de novo, vai dormir na rua. Pensando na grande herança da Titi e que ele seria o único herdeiro, ele decide se comportar. Quando se forma, volta a Lisboa. Titi lhe dá um cavalo e uma mesada. Para que ele vá a várias igrejas da região todos os dias, conforme ela lhe pedia. À noite, quando a Titi ia dormir depois de ter ouvido tudo que o Teodorico contava, ele aproveitava para sair e ir se encontrar com sua amante Adélia. É claro que a Titi não sabia desses encontros. Uma vez, Teodorico estava indo à casa da Adélia e encontrou o doutor Margaride, que era amigo da Titi. E eles começam a conversar. O doutor Margaride deixa claro para o Teodorico que ele tem um grande rival na herança da Titi, que é Jesus Cristo. Isso mesmo, Titi poderia deixar todo o seu dinheiro para a igreja. Mas, segundo o doutor Margaride, nada estava perdido. Era só Teodorico se comportar como um santo. Então, Teodorico decide se mostrar ainda mais religioso. Tudo para impressionar a Titi. Titi inventava tantas atividades para o Teodorico que, à noite, ele estava cansado. Então, quando ele ia para a casa da Adélia, ele já estava super acabado. Bom, conforme o tempo vai passando, a Adélia vai ficando mais distante. E, numa noite, quando ele chega mais cedo, ele encontra a Adélia acompanhada. Ela fica sem graça e diz que aquele é um parente dela. Diz que aquele é seu sobrinho, Adelino. A princípio, Teodorico acredita. Mas, depois de alguns dias, a criada da Adélia, a Mariana, o procura e lhe conta que não era sobrinho coisa nenhuma. Eles eram, na verdade, eram amantes. Claro que Teodorico vai tirar satisfações com a moça, mas ela o expulsa de sua casa. A decepção faz com que o Teodorico fique mais religioso, porque agora ele fica rezando para ter de volta os beijos da Adélia. Ele chega, inclusive, a procurar a moça. Mas não adianta. Ela não quer mais saber dele. No fim de setembro, Teodorico encontra-se novamente com Rinchão, seu antigo amigo, que tinha acabado de voltar de Paris, e conta sobre suas aventuras. Teodorico, claro, fica morrendo de vontade de ir para lá, mas acha que a sua titi jamais deixaria. No jantar de domingo, na casa da titi, quando o doutor Margaride pergunta a Teodorico se ele tinha algum objetivo, ele cria coragem e comenta que gostaria de ir a Paris. Mas titi acha um horror. Teodorico corrige, dizendo que queria ver as igrejas. Mas titi diz que não precisava ser as igrejas de lá. Doutor Margaride, ressalta então que uma boa viagem seria uma viagem à Terra Santa. E o padre Casimiro e o padre Pinheiro concordam, claro, com ele. Os padres fazem questão de ressaltar que uma viagem dessas garantiria indulgência plena para aquele que viajasse e para seus familiares. E titi fica pensando nisso. No dia seguinte, então, Teodorico é informado pelo padre Casimiro e pela titi que ele fará uma viagem à Jerusalém. Titi quer que Teodorico vá à Terra Santa. Claro que o Teodorico vai receber uma série de encomendas. O padre Pinheiro quer um frasquinho de água do Rio Jordão. O Justino, que era o tabelião da titi, pede na frente dela um raminho de oliveira. Mas as escondidas, pede tabaco turco para o Teodorico. O doutor Margaride quer uma fotografia do sepulcro de Jesus Cristo. E a titi quer uma santa relíquia. Uma relíquia a qual ela possa se apegar para curar todos os seus males. Apesar de o destino não agradar o Teodorico, ele vê ali a possibilidade de estar longe da titi e se divertir com liberdade. É assim que termina o primeiro capítulo. Já no início do segundo capítulo, acompanhamos a chegada do protagonista, Alexandria, que era a primeira parada até Jerusalém. Tópsius, um alemão historiador e arqueólogo, o acompanhava. Eles se conheceram em Malta e descobriram que fariam o mesmo trajeto. Então acabaram virando amigos e decidindo viajar juntos. No hotel, Teodorico pergunta onde encontraria mulheres. E é assim que ele recebe a indicação de Miss Mary, uma inglesa. A quem ele vai chamar de Marie Coquinhas. E é com ela que ele vai ter um relacionamento amoroso durante o período que passará ali em Alexandria. Quando chega o dia de eles irem embora dali, Teodorico fica super triste, porque ele não queria se separar de sua Marie Coquinhas. Essa Miss Mary, então, lhe dá sua camisa de dormir, cheia de babados e rendas, sua camisola, junto de um bilhete, para que ele sempre se lembrasse dela. Essa camisola é embrulhada em papel pardo e o bilhete dizia o seguinte. Ao meu Teodorico, meu portuguesinho poçante, em lembrança do muito que gozamos. Apesar do desânimo de Teodorico, ele e Tópsios seguem em viagem. E fica triste até que vê uma mulher bonita, a qual Tópsios vai chamar de Sibeli, porque parecia a deusa. Bom, quando Teodorico descobre que essa mulher era sua vizinha de quarto, meu Deus, aí, então, é que ele fica doido. Conforme vai andando nos lugares religiosos, Teodorico não presta atenção em nada, só procura essa Sibeli com os olhos. À noite, quando Tópsios já dormia, Teodorico ouve alguém se banhando no quarto ao lado. E não pensa duas vezes, sai de ceroulas do seu quarto para espiar no buraquinho da fechadura. Só que quem aparece é o marido dessa Sibeli, que dá vários pontapés na bunda do Teodorico, que depois, no dia seguinte, não consegue nem montar a cavalo. Na noite do dia seguinte, os dois amigos vão à casa de Fatimé, que tinha muitas dançarinas. Eles pagam por uma apresentação, mas as moças eram horrorosas. Elas tinham dentes podres e eram vesgas. Claro que eles se arrependem do dinheiro que gastaram. Voltando ao hotel, Teodorico decide escrever uma carta a Titi. Claro que, novamente, ele esconde tudo de errado que está fazendo. Fala para ela sobre seu comportamento super religioso. Fala também de algumas pequenas relíquias que ele já encontrou, como uma palhinha do presépio. As tabuinhas planeadas por São José, mas que ainda não encontrou a grande relíquia, a santa relíquia, que ele levará para sua querida Titi. Depois de escrever a carta, Teodorico pega o embrulho com a camisola da Miss Mary e beija, 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 morto de saudades da sua maricoquinhas. Na manhã seguinte, eles vão rumo ao Rio Jordão, passam pelas ruínas de Jericó e pelo Mar Morto. Ao chegar no Rio Jordão, Teodorico tira suas roupas e toma um banho no rio. Titi o havia aconselhado a fazer isso. Depois, Teodorico vê uma árvore de espinhos e acha que aquela pode ter sido a árvore que deu origem à coroa de espinhos de Jesus Cristo. O que Teodorico decide, então? Pegar um galho para fazer uma coroa e dizer para Titi que aquela tinha sido a coroa que Cristo tinha usado. Ou seja, Teodorico vai forjar uma relíquia para levar a Titi e reza para que essa relíquia, que na verdade é falsa, não cure a Titi de nada. Mas sim faça com que ela morra ainda mais rápido para ele receber toda a sua herança. Teodorico envolve, então, o galho no algodão e depois em papel pardo. E assim acaba o segundo capítulo. Se você não gosta de spoiler, é melhor parar por aqui. Agora, se você vai prestar o vestibular, vamos continuar com a história que quanto mais estudarmos, melhor será. No capítulo 3, Tópsios acorda Teodorico para que eles cheguem a Jerusalém antes da Páscoa. Conforme eles cavalgam, Teodorico acha que os ares estão mudando misteriosamente. Eles ouvem a notícia de que o rabi Gêxua fora preso. Diante disso, Tópsios quer ir imediatamente à casa de Gamaliel. No caminho, eles encontram muitas mulheres se oferecendo numa casa de banho. E Teodorico, é claro, quer entrar. Mas Tópsios diz que não. Era mais importante irem à casa de Gamaliel. Na casa do Gamaliel, Teodorico fica sabendo que esse rabi Gêxua foi condenado porque estava afirmando ser Jesus Cristo. E sofreria as punições por isso. Teodorico realmente acredita que aquele é Jesus Cristo. Aqui, a impressão que passa é que ele e Tópsios voltaram no tempo e estão no momento em que tudo aconteceu com Jesus. Esse rabi já estava no pretório, onde ocorreria seu julgamento. E Teodorico se acha uma testemunha inédita da paixão de Cristo. Acha que está se tornando São Teodorico Evangelista. Chegando ao pretório, estavam Pôncius, Pilatos e outros personagens bíblicos. Lá acompanharemos a condenação de Jesus Cristo e inclusive o povo decidindo salvar Barrabás. Teodorico e Tópsios encontram um velho que vendia pedrinhas com inscrições religiosas. E esse velho conta que era muito pobre e sua família passava necessidades. Mas um tal de Rabi Jecho chegou e jogou tudo o que ele tinha fora. Dizendo que ele não podia vender aquele tipo de coisa. Teodorico fica inconformado com isso e decide pagar, entre aspas, a dívida de Jesus. Ele decide dar uma quantia em dinheiro ao homem e espera que Deus também perdoe a sua dívida. Depois, Teodorico e Tópsios encontram um gade que fala sobre os sofrimentos de Jesus durante a crucificação. Teodorico fica inconformado com a agonia de Jesus durante a crucificação. O corpo de Cristo é então retirado por José de Ramata, um dos seguidores de Cristo. Tópsios e Teodorico voltam à casa de Gamaleão. Já era a hora da ceia pascal. Lá eles ouvem um tal de Eliezer de Silo, que diz que a terra é plana, que Jerusalém ficava no centro e que havia um céu sólido. Esse homem também acha que Jesus não era um Messias e faz toda uma justificativa para isso. Depois, Gade conta que Jesus foi retirado com vida da sepultura, mas não resistiu e morreu. E ressalta que Jesus não ressuscitou, mas como eles retiraram o corpo do local onde Jesus fora sepultado, quem voltasse até lá não encontraria esse corpo. E foi assim então que se fundou uma nova religião, segundo esse Gade. Teodorico e Tópsios voltam finalmente ao acampamento. Teodorico estava tão cansado que dorme com suas botas. Mas quando o dia amanhece, o criado entra na tenda com as botas de Teodorico na mão. Meu Deus, então tudo isso era apenas um sonho. No capítulo 4, vemos que a viagem real deixa Teodorico bastante desanimado e cansado. Naquela semana, Teodorico decide arrumar todas as relíquias que levaria para sua titi e deixa para arrumar a santa relíquia na véspera de sua saída de Jerusalém. Ele imagina como o titi ficaria feliz com o que ele estava levando e depois de um tempo ficaria bem doente e morreria, deixando-o como o único herdeiro. Ele pensa que iria até o oratório dela, apagaria todas as luzes e deixaria tudo ali mofando e iria para Paris curtir as mulheres. Chega finalmente o momento de sair de Jerusalém. Teodorico esquece o embrulho com a camisola da Miss Mary, mas o criado do hotel o leva até ele. Bom, Teodorico lembrando-se da titi, acha melhor não ficar com o embrulho daqueles. Ela poderia descobrir e tudo teria sido em vão. Ele pensando no que fazer com aquilo, pensando em jogar fora, encontra uma mulher que estava passando necessidades com seu filho. E dá esse embrulho a ela, aconselhando-a a vender e ganhar um bom dinheirinho com aquilo. Quando chegam em Jaffa, encontram ao Pedrinho, que conta a Teodorico que também se envolveu com a Miss Mary e que, inclusive, Miss Mary deixou também uma peça de roupa para ele. Um chambre, um roupão. Teodorico fica inconformado. Ele conta também que a Miss Mary foi com o italiano para Tebas. A dupla vai para o Egito e Teodorico e Tópsios passam seu último dia juntos. Chega o momento de Teodorico voltar a Portugal. No capítulo 5, Teodorico finalmente chega à casa de sua titi e é super, super bem recebido por ela. Ela nem parece mais a mesma, de tanto que o está tratando bem. Teodorico também está se sentindo muito bem, porque agora ele não é mais o menino que viveria de favores na casa da sua titi. Não, ele era o grande raposo que havia peregrinado a Jerusalém. Teodorico dá à titi o embrulho com a preciosa relíquia e ela o coloca no oratório. Teodorico diz que só é para abrir à noite. Depois disso, ele vai comer e ela fica toda boba ouvindo as suas histórias. Tudo que ele aprontou, ele esconde, é claro, né gente? Titi lhe conta que o padre Casimiro não estava muito bem de saúde. Então, não estava mais vindo visitá-la. Quem estava vindo sempre ali era o padre Negrão, sobrinho do padre Casimiro. Este Teodorico não conhecia. Titi conta também que não tem se sentido muito bem, mas o Teodorico faz questão de ressaltar que agora, com a santa relíquia, ela vai melhorar. Teodorico acha que finalmente venceu a titi, que agora ela o considera um santo, o santo Teodorico e lhe deixará toda a sua herança. Apesar disso, titi dá uma espiada na mala do sobrinho para ver se encontrava algo pecaminoso. É claro que não encontra nada, porque Teodorico, muito esperto, já tinha dado fim em tudo. À noite, chegam os amigos da titi e esse padre Negrão, de quem o Teodorico não gosta nada. Acha que ele está muito íntimo de sua titi e isso pode não ser bom. Teodorico narra todas as suas aventuras à Terra Santa e chega finalmente o momento de abrirem a relíquia. Todos vão ao oratório e Teodorico diz que aquela se trata da coroa de espinhos, que vai pertencer a titi, então é ela que deve abrir o embrulho. Mas, quando ela o faz, meu Deus, não era coroa de espinhos coisa nenhuma. Ali estava a camisola da Miss Mary e seu bilhetinho. Bom, vai ser a maior confusão e o Teodorico será expulso de casa. Para sobreviver, Teodorico começa a vender as relíquias que trouxe da Terra Santa. O negócio dá tão certo que Teodorico começa a falsificar relíquias e mais relíquias. Só que não dava para acreditar em tantas relíquias daquele jeito. Então, o mercado cai, o valor das relíquias fica baixo. Justino lhe escreve um bilhete contando que titi morrera. Tinha deixado para ele apenas um óculo. Teodorico corre atrás do Justino e fica sabendo que para os padres e para os amigos, a titi deixou uma série de coisas. Apenas para o Teodorico que não. Teodorico acaba tendo, então, uma visão de Jesus Cristo, que lhe diz que ele foi muito hipócrita. Porque do lado direito, ele era o devoto raposo. E do lado esquerdo, o obsceno raposo. E que era claro que isso teve um preço. A aparição ainda faz questão de dizer que não é Jesus, nem Deus, mas a própria consciência de Teodorico. Um dia, Teodorico reencontra Crispim, seu antigo amigo do colégio, aquele que lhe enchia de beijos. Crispim, agora, era o dono da antiga firma de seu pai. Ao saber de tudo o que aconteceu com o Teodorico, chamam para trabalhar com ele. E os dois vão ficando cada vez mais amigos. Um dia, o Crispim chama o Teodorico para ir até a igreja junto com ele. E Teodorico decide ser sincero, depois daquela visão que ele teve. Ele diz que não acredita em religião. Então, Crispim o chama para um outro passeio. E nesse passeio, Teodorico conhece Jesuína, irmã de Crispim, que tinha 32 anos e era zarulha. Teodorico e Jesuína começam a se aproximar tanto, que Crispim pergunta ao seu amigo se ele ama a sua irmã. Teodorico, mais uma vez, decide ser sincero e diz que amar, amar, não ama. Mas acha um mulherão, acha o dote bom e acha também que ele seria um bom marido. É assim que Teodorico e Jesuína se casam. Ele já é pai, tem carruagem e uma certa consideração no bairro. O doutor Margaride vai visitá-lo sempre. E lhe conta que o padre Casimiro morreu, deixando todo o padre negrão. E esse padre negrão agora está atrás do padre Pinheiro, que não tinha herdeiros. E não é que esse padre negrão também estava como amante da Adélia, a antiga amante do Teodorico? Teodorico fica louco, porque o padre negrão tinha legitimamente tudo o que Teodorico sempre quis. Teodorico lamenta, então, não ter tido a ideia, naquela noite, no oratório terrível da Titi, de dizer que aquela camisola é que era a verdadeira relíquia, que era, na verdade, a camisola de Maria Madalena. Inclusive, o MM assinado no bilhete, que era de Miss Mary, poderia ser de Maria Madalena. E ele diria, então, que tudo o que era dito ali se referia às muitas orações que ele tinha feito aos céus. Infelizmente, ele não teve essa ideia. E agora ele ficou ali, sem a herança da Titi. E assim termina o nosso livro. Teodorico não mudou coisa nenhuma. Apesar de ter ganhado um pouquinho de consciência, ele lamenta não ter conseguido dar um golpe na Titi. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal para não perderem nenhum livro de vestibular, dica de redação ou dica de leitura. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho